Então, a gente aponta para o Cristo desde criança, porque as crianças desde pequeno, elas elegem os super-heróis. Outro dia eu vivi essa experiência com um neto drasto, e eu perguntei a ele, qual é o maior super-herói do mundo? Ele disse assim, o Homem-Aranha? Eu disse, não. Ele disse, o Hulk? Eu digo, não. Tu? Eu digo, não, aqui, eu como, eu sou... Ele disse assim, ah, já sei, o Deus, quatro anos de idade. O Deus? Eu digo, isso, o Deus. Aí eu fiz o refinamento da percepção espírita. O Filho de Deus, Jesus, e comecei a falar na linguagem lúdica, infantil, ele fazia assim, ssss. E então as pessoas que não tinham perna para andar direito, que estavam doentes, começavam a andar. Ele fazia ssss. As pessoas que estavam cegas começavam a ver. Ele fazia ssss. As pessoas que não ouviu passavam a ouvir. Eu comecei a fazer a mímica para poder me comunicar melhor com ele. Quando, dois dias depois, eu perguntei para ele que era o melhor super-herói do mundo, ele disse, Jesus, ele faz, ssss, e começou, reproduziu tudo que eu tinha dito, acrescentou algumas outras coisas que eu nunca tinha lido no Evangelho, mas que devem existir, e eu fiquei perplexo, percebendo como os nossos filhos, quatro anos, eles absorvem tudo que vivem conosco, a partir do nosso exemplo e da nossa fala. Seja o pai, seja a mãe do seu filho. E aí E aí E aí E aí E aí